Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Trago até vocês hoje, jovens, a análise do produto Black X ou Black X, um dockstation da Thermaltake que lê HDDs SATA do tamanho de 2,5 e de 3,5, utilizando o cabo USB. O visual do aparelho, jovens, lembra um pouco um videogame, onde em cima cabe o HD ou o mini HD, lembrando cartuchos antigos de videogames. Tem um botão de Eject, onde ele tira o HD com suporte a hotswap, ou seja, retirada a quente de HDs de memória. Na parte traseira, existe o botão de ligar, o cabo de energia e o cabo USB. Para exemplificar, tem um mini HD que estava dentro de um notebook. Basta encaixar, plugar bem firme, que está pronto para o uso. Existem ainda modelos com mais entradas e mais robustos, suportando até mesmo cartões de memória. Este modelo é avaliado no preço de R$ 150,00, é muito bom, resistente e cumpre o que promete. Quando ligado ao computador, ele acende um LED, mostrando que já está em execução pelo sistema operacional. Então, jovens, se vocês estiverem precisando de uma leitura de HDs e mini HDs SATA, recomendo a aquisição do produto, onde vocês vão pagar cerca de R$ 150,00 por um produto de qualidade. Jovens, se vocês gostaram da análise de hoje, por favor, se inscrevam no canal. Um muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.